Música Logo após o resultado oficial da apuração dos votos em Goiás e a confirmação de segundo turno no Estado, o candidato e atual governador Marconi Perillo falou sobre os próximos passos da campanha. O governador Marconi Perillo concedeu entrevista coletiva ao lado do vice José Ellington da primeira-dama Valéria Perillo e de correligionários da coligação. O tucano falou sobre os próximos passos da campanha no segundo turno. A partir de agora nós vamos preparar uma nova agenda para andarmos o Estado de novo, debatermos mais uma vez todos os pontos do nosso programa. Marconi também comemorou a eleição dos deputados de sua coligação. E chegou a trocar o total de eleitos. Pela primeira vez em Goiás o PSDB, o meu partido, elege uma bancada expressiva. Seis deputados federais, juntando com os outros companheiros nossos, irmãos nossos, são 12 deputados federais. 13 deputados federais. 13. Nós pensávamos em 11, no máximo 12. Marconi também criticou a metodologia das pesquisas eleitorais. Infelizmente isso é acontecido no Brasil. Eu acho que essa questão das pesquisas deveria ser reavaliada no Brasil todo. Ele encerrou a noite com a militância da campanha. E depois de amanhã, na próxima quarta-feira, dia 8, já começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E a segunda etapa dessas eleições está marcada para o dia 26 de outubro. O candidato do PMDB, Iris Rezende, que concorre também ao segundo turno, falou sobre as perspectivas para a próxima votação. O comitê principal do candidato ao governo, Iris Rezende, no setor Marissa, ficou lotado. Militantes foram comemorar a ida para o segundo turno. Iris teve 28% dos votos válidos contra 45 de Marconi e Perillo. Uma das estratégias para ser eleito é conversar com todas as lideranças da oposição essa semana e reunir forças para o segundo turno. O segundo turno é a nova eleição, com horário, tanto no rádio como na televisão, diariamente em tempo igual. A diferença entre Marconi e Perillo e Iris Rezende foi de 17%. Mesmo assim, o candidato Iris acredita numa reviravolta agora no segundo turno. No dia 26 de outubro, o eleitor volta às urnas para decidir quem será o governador do estado. A expectativa do candidato é que as pessoas que não querem mais o atual governo votem nele. Estou certo de que esse mais de 50% que não quiseram a continuidade do atual governo estará integrando conosco e ao mesmo tempo buscando aqueles que por uma razão ou por outra deixaram de votar nas oposições venham agora com o maior esclarecimento da situação do estado. E para falar sobre a expectativa para o segundo turno e a nova formação política do estado, eu converso agora com Pedro Pietra Fesa, que é cientista político. Oi Pedro, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Pedro, a gente acabou de ouvir aí os dois candidatos que vão para o segundo turno. Já é a terceira vez que eles se enfrentam. Primeiro foi em 98, 2010 e agora 2014. Essa formação política é saudável para o estado? Bom, os eleitores é que estão escolhendo esses dois candidatos para disputarem constantemente essas eleições no segundo turno. Foram apresentadas outras candidaturas como alternativa, mas os eleitores acabaram escolhendo entre esses dois candidatos. Acredito que para as próximas eleições seria interessante que essas outras coligações apresentassem propostas que os eleitores se sentissem convencidos de que elas possam governar o estado de Goiás. Será que o estado está carente de formação de líderes? Os partidos não estão buscando? A gente vê sempre a polarização dessas duas situações, PSDB e PMDB. Está faltando líderes políticos em Goiás? E justamente com os dois candidatos? Está faltando líderes políticos, inclusive nos próprios partidos desses candidatos que estão constantemente disputando as eleições. Depois que o Iris exigente porventura aposentado, a carreira política, quem será o líder do PMDB aqui no estado? Quando o Marconi Perillo for, ele não pode se candidatar à reeleição no próximo pleito, quem será o outro candidato que vai ter uma força política como a do Marconi Perillo? Então está faltando aqui no estado de Goiás nós renovarmos essas lideranças. E os candidatos de oposição, o PSB e o PT também estão precisando apresentar líderes com cacife para poder concorrer de forma mais convincente a campanha para o governo do estado. A gente viu o candidato Iris falando sobre agora a possibilidade de união com a oposição para esse segundo turno. Mas a gente já chegou a observar que nem no primeiro turno a oposição estava unida. Como é que deve acontecer isso então? Qual que é a avaliação de um cientista político em relação a isso? Bom, essas conversas já foram feitas desde o começo do pleito. Então eu lembro que o falecido presidente do PSB, o Eduardo Campos, veio aqui no estado de Goiás, conversou com o Iris Rezende, então algumas negociações iniciais já foram feitas. Dentro do PT tinha a tese ou sai o partido sozinho ou sai com o PMDB, o partido decidiu nas prévias sair sozinho. Então pode ser uma tendência que eles consigam convergir no segundo turno para derrotar o Marconi Perillo. Porque essas conversas já foram iniciadas antes até mesmo do fim da campanha do primeiro turno. Então antes de sexta-feira, por exemplo, já tinha algumas conversas já iniciadas entre essas forças políticas. Então pode ser que elas se unam aí para tentar derrotar o candidato à reeleição. E como fica o eleitor? Porque até quinta-feira alguns candidatos falavam mal um do outro e ficava nessa situação. E o eleitor estava acompanhando. Mas e aí a partir de agora, a partir de quarta-feira no horário político, eles se unem? Fica confuso. O eleitor está aceitando isso, Pedro? É, a gente já tem uma experiência democrática de seguir as eleições. Ainda não é tão consolidada comparando com outros países. Mas o eleitor já está ciente de que esse processo de embate político é relativamente normal no primeiro turno. Os candidatos estão querendo se colocar como candidatos viáveis para poder governar, no nosso caso, o Estado de Goiás. Então essas trocas aí para tentar mostrar contradições entre os candidatos, até mesmo os candidatos partidos já estão acostumados com isso. Então acredito que não vai ser por conta de uma ou outra acusação que vai inviabilizar algum tipo de aliança entre os candidatos da oposição nesse momento. Há uma perspectiva de pragmatismo. Eles vão pensar de forma um pouco mais pragmática do que algum tipo de picuinha que, porventura, possa ter ocorrido durante a campanha. Vão ser duas semanas agora, 20 dias mais ou menos que a gente tem puxados. É, vai ser bastante intenso. Como a gente pôde ver aí o Iris dizendo que é uma nova campanha, é uma nova eleição. Mas não é uma eleição que começa do zero. Nós já temos os votos do primeiro turno, que tem que ser contabilizado, esse capital político do primeiro turno. Então o Iris vai ter que correr atrás, criar um sentimento de ambivalência nos eleitores que, porventura, votaram no Marconi Perillo. Para ver, ah, eu continuo votando nele ou não. E nos eleitores que votaram nos candidatos de oposição, ele vai ter que confirmar esse voto na oposição. Então vai ser aí duas campanhas que vão ter que correr muito o estado de Goiás nesses 20 dias para tentar convencer o eleitor de que um dos dois é a melhor alternativa. E a gente vai acompanhar tudo. Com certeza, né, Pedro? Muito obrigada por vir até aqui. Nada, eu agradeço o convite. Obrigada pela sua presença. Eu conversei agora com o Pedro Piatra Fesa, ele que é cientista político. Obrigada.